Dois filmes do produtor, diretor e ator José Arimatea vão ser exibidos no Teatro Municipal nesta sexta-feira e no sábado e ele está aqui com a gente para contar um pouco sobre essa exibição. Tudo bem, José? Conta um pouco para a gente sobre esses filmes então. Quais filmes serão exibidos? Olha, amanhã, sexta-feira, no dia 13, vai ser exibido às 19h no Teatro Municipal o filme Targo e a Expedição Perdida. É um filme que foi exibido no Cine Glória em 2006, que teve um grande sucesso foi uma grande repercussão, que lotou aquela sala de espetáculo. Então agora nós vamos, a pedido do Pedro Leão, da Secretaria de Cultura fazer uma reprise do filme, que ele interessou e gostou muito quando viu o filme no Cine Glória. Nós estamos aí. e agora também, no sábado, dia 4, às 19h também, nós vamos exibir o filme A Vida de Clarinda. É o novo filme que eu dirigi, produzi e tem também uma participação como ator no filme. E conta para a gente, onde as pessoas podem adquirir os ingressos? Os ingressos vão ser vendidos a partir da sexta-feira próxima, amanhã, dia 3, às 15h da tarde. A pessoa pode chegar lá e adquirir o ingresso na bilheteria. E tem alguma classificação etária? Não, não. Todos os dois filmes são censura livre. Então eu pediria que os pais levem as crianças, aqueles que não viram o Targo, a expedição perdida, ver o Herói da Selva. É um filme baseado em história de Tarzan, que eles vão gostar, eles vão ver o que o Herói na Selva faz. É um filme que tem ação, tem romance também, tem de tudo no filme. A Aventura é um filme que vai chamar a atenção das crianças, que a gente não se vê mais no cinema. E você tem uma história curiosa com o cinema, na verdade? Sim, é muito longa a história. Anos e anos de história. Mas vou contar só um pedacinho. que começou na cidade de São Tiago, onde eu nasci, em 18 de outubro de 1949. Tinha lá o Cine Odeon. E então eu comecei a gostar de cinema nessa época, estava com 12 anos. Meu tio não podia, por exemplo, me pagar os ingressos para mim, para me assistir os filmes que eu queria. Um dia ele chegou perto do gerente, que era o Raul Mata, na época o prefeito de São Tiago. E então pediu a ele, que ele é o gerente do cinema, que eu fizesse pequenos serviços, como Lanterninha, fazia faxina no cinema, às vezes portaria, em troca disso eu assistia os filmes de graça. Então a ideia do cinema ficou gravada no meu coração, na minha mente, desde os 12 anos de idade. e vai ficar por muito tempo, até o dia que eu sair desse mundo e ir para o mundo celestial. Muito obrigado, José. E fica aí o convite para quem gosta de cinema, para quem quer assistir os filmes do José, Adriano Moura para o Jornal Regional.